Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivas, estamos aqui de volta no canal com mais um vídeo de gameplay de Dying Light The Following Dando sequência aqui na nossa série, no vídeo de hoje a gente vai continuar aqui ajudando as pessoas, né? Pra gente poder ir liberando as missões principais Eu vou abrir aqui meu quadro de missões, pra eu dar uma olhada aqui, cara, o que que eu tenho de missão paralela? Eu tenho essa aqui queimando o pneu? Pergunta ao Hassan sobre o pôster de corrida Dificuldade é bem fácil Aqui na mesa, deixa eu falar com o Jassir só pra ver se ele tem alguma coisa de interessante pra gente Todos nós vimos, a madre te aceitou como discípulo Então nós devemos te aceitar em nossa comunidade também Você agora é bem-vindo entre as crianças do sol Obrigado, Jassir É, foi só um diálogo, tá? Mas não mudou muita coisa, a gente ainda precisa provar N coisas pra eles Mas, Jassir, quem desenhou isso? Ah, isso não é importante O garoto continua desenhando e eu jogando tudo fora Mas, sobre o que é isso? Algo que deixou o garoto obcecado A mãe dele pegou um trabalho em Haran antes do surto E deixou ele com os avós Ela ia mandar um presente pra ele, eu acho Mas sabe o que aconteceu? Não importa, apenas jogue fora O senhor carteiro está com minha encomenda Tem como trazer ela? Vamos aceitar Então esse tempo todo o garoto estava esperando por um presente? Jesus É triste, eu sei Mas quanto mais cedo ele se acostumar com a tristeza, melhor Esses quadros de pessoas Vá, teu correio De pessoas desaparecidas, cara Eu vou ler isso aqui porque eu não li nenhum Porque eu acho que isso aqui não soma em nada, tá? Pra história aqui, a gente Da nossa série aqui de Dying Light Ó Cara Cara Eu pego esse negócio aqui Não me aparece mensagem nenhuma Tá, vamos aceitar esse aqui também Minha velha mentira passou isso Não sei o que, beleza Coleção de armas do fazendeiro local Me custou uma vida inteira Então quanto você acha que vale Quanto que vale, mocinha Disse Quando perguntado quanto dinheiro ele poderia conseguir Vamos levar isso aqui também Jazer, qual é a dessa coleção de armas? Ah, sim É algo que eu já queria ter resolvido há um tempo Tinha um cara que vivia na cidade Adam Era um pouco excêntrico Mas todo mundo gostava dele Especialmente quando ficava bêbado Bom Ele tinha uma grande coleção de armas Era famoso por isso E era ótimo no tiro com seus revólveres Mas quando ele começou a ficar velho Ele se tornou paranoico Achando que alguém ia roubá-lo Dizem que quando ele morreu A casa estava completamente vazia Não tinha arma alguma Tá, mas como esse sabre entra na equação? Ah, o Adam era habilidoso Anos atrás ele pegou o sabre do meu avô E não teve jeito de eu convencer ele a devolver Só espero que se ele tiver escondido as outras armas Ele tenha guardado junto Sabre até onde eu conheço É um carro Até onde eu sei Vai até a casa de Adam Nossa, velho É muito louco Não, mais ou menos Não é tão longe assim Mas é mais ou menos longe Cara Tem uma interrogaçãozinha aqui Também Ô garoto, eu vou dar um pulo no correio Então eu posso dar uma olhada Pra ver se sua encomenda tá por lá Sabe o que tem dentro? Tem um presente? Da mamãe? Ela me escreveu e disse que ia enviar o presente surpresa Ela vai voltar depois que eu receber E vai poder brincar comigo de novo Ah, e eu já não sei, tá, meu jovem? Guys Ah, eu já passei nesse vendedor aqui, né? Opa, opa, opa Nota Beleza Aqui O que que tem pra interroga? Oxe, apareceu outro negócio aqui Amarela Não sei o que Alguém vai subir notícia Beleza Vê seu bilhete, Jazir Quem é esse tal Sabet? Ele devia trazer algum remédio pra vocês? Sim, sim Ele costumava trazer ervas frescas toda semana Mas já faz um tempão que não ouvimos falar nele Eu sei Ele deve estar morto Mas Não podemos ter certeza Você não conhece o cara Ele queria ser um dos sem rosto Ele não se deixaria ser morto tão facilmente Tem alguma ideia de onde eu possa procurá-lo, então? E a febre? Ainda precisa daqueles remédios, né? Ele vivia numa cabana naquela ilha rochosa E sim Ele sempre guardou o remédio lá Tenha cuidado Se aconteceu alguma coisa com o Sabet Não há motivos pra sorrir Hum, entendi Legal que tem umas missões Que quando ela tem uma Conotação Parece que mais especial É, sempre tem esse papo com o Jaci Me fala sobre esse cara, o Sabet Qual era o trabalho dele antes do surto? Ele era um guarda florestal Orgulhoso e corajoso Sempre disse que Se sentia melhor na companhia de animais Do que de pessoas Sim, eu conheço o tipo Então ele era o ideal para o sem rosto? Não A ideia veio depois A princípio ele não acreditava Foi só quando ele recebeu a bênção da madre Que decidiu ajudá-la a alcançar seus objetivos como podia Foi quando ele começou a te trazer remédio Cuidando de uma das necessidades de nossa comunidade, sim Ele ainda vivia na cabana Tem bastante chão até lá, especialmente a pé E essa é a coisa mais especial sobre Sabet Ele não tinha medo Não dos monstros Tampouco o da escuridão Ele andava pela noite como se não fosse nada especial É uma linha bem fina entre a coragem e a loucura, não é? É, ou tem algum outro mistério acerca disso Olha, eu peguei missão a rodo, cara É isso Dentro da toca do coelho Pessoal, acabamos de receber Dos sem rostos uma dica sobre uma nova colônia de voláteis Se quiserem permanecer vivos Se quiserem permanecer vivos Não vão pra nenhum lugar próximo de Old Gloomy Ridge Evite esse local e procurem caminhos alternativos Eu falo sério Olha, eu vou pegar essa missão aqui que é a mais difícil Porque eu, vocês conhecem, né? Eu, Rivas, é bicho doido Eu não vi isso não Pô, eu vou lá ver esse negócio, cara Eu quero ver essa parada do avião Oxi Não vi esse negócio, não Ó, relativamente perto Vambora Com esse carro Delicioso, maravilhoso Eu só tenho elogiado esse carro nos últimos vídeos Perceberam isso, né? Pronto, eu não atropelei o sobrevivente dessa vez Ai, sai fora Minha vida Não tem uma recompensa pra mim, não? Hein, brother? Pô, geralmente eles dão alguma coisa O cara não deu nada Ah, é porque tinha outro zumbi perto Aí ele não fica à vontade Verdade, verdade Lembrei, lembrei, lembrei Vamos lá Combustível Cara, eu não sei porquê É... Normalmente a minha voz é um pouco grave, né? E eu tô percebendo Que eu acho que ela tá grave meio demais Hoje Mas beleza Não vai Atrapalhar, não Tem gente que fica falando com a minha voz Lembra a voz do Felipe Ramos Eu fico muito feliz, tá? Quando vocês falam disso Vamos pegar aqui um Um combustível aqui Como diz o Tiringa Eu tinha olhado o vídeo dele ontem, cara Pra ver como é que ele fala Só que eu já esqueci Como que ele pronuncia, tá ligado? Não sei se é combustível Ou combustível Não lembro Eu tô aqui de atiração de sarro, tá, pessoal? Mas eu gosto muito de Tiringa, tá? Antes que apareça alguém falando Eu tô zoando o cara Não, pô Acompanho Adoro Tiringa Vamos lá Pegando aquele lootzinho básico É até bom a gente não ir no ninho de volátil De volátil alguma hora Eu ia precisar comprar uns materiais antes, né? Porque provavelmente eu tô sem labareda, cara Provavelmente Só conferir o mapa aqui Tá, só seguir pra frente Tem um ninho de volátil ali Logo ali Só que ele tá debaixo do viaduto É bem aqui, ó Onde eu tô passando Só que eles estão na parte de baixo Ok É muito tenso, cara Se não conhecer o mapa Mas é aquela coisa, né? Nunca joguei o The Following Só peguei pra jogar mesmo Por conta da série A gente tá fabricando a série Meu Deus Olha a altura Ih Nossa Sorte que não enroscou Tudo ali Entre aquela Aquela árvore Entre a árvore e a pedra Agora lascou O banco de madeira aí é feito de É vibranio, né? É vibranio com adamântio Por isso que não quebrou Incrível Olha isso, mano Sai fora, velho Deteste esse zumbi Que explode Ele Causa muito dano Nossa, guys Desculpa Eu dei um porradão No meu microfone aqui agora Peraí Deixa eu Peraí Deixa eu pausar aqui Nossa, mano Eu fui levantar a mão do mouse aqui Eu sem querer bati na haste Do Mickey Beleza Desculpa, tá, gente? Desculpa Por favor, nos ajude Porque ele falou assim O Mickey Enquanto você não mexe nele Maravilha agora Você bate a mão nele Costuma estourar o rolo Não é ele Por que ele estaria aqui? Vejam, é ele Crane Lembra de mim? Sou eu, Fatih Eu, o Tolga Estamos na cabana de caça Consegue nos ver? Alcance os gêmeos Deixa eu pausar aqui Só pra explicar a parada É... Esses dois Se eu não me engano Eles são uns gêmeos Que eu não fiz Nenhuma missão paralela deles Lá na série principal De Dying Light Tá? Lá em Haram Então Isso foi mancado a mim Eu devia ter feito Porque, cara As missões paralelas Querendo ou não Somam pra história Do jogo E... Aí, tipo Aí, tá Esses malucos Tá aqui Eu não sei como Eles apareceram aqui Mas... Isso tá de sacanagem Bora daqui Então, assim É... É foda, né, velho? Você não faz as missões Os caras aparecem aqui do nada E é interessante É... Deixar tudo alinhadinho, né? Nossa Tipo, eu nem cheguei E são os dois malucos mesmo Olha isso, cara Rapaz Eu disse que era o Crane Tem certeza? Ele parece estranho Ele sempre parece estranho Crane! Conseguimos! A gente voou! Mas não com o jetpack Mas nós encontramos um avião Quase em boas condições Tive que fazer uns pequenos ajustes E a vedação rachou O óleo todo vazou E o motor emperrou A gente teve que saltar Mas o senhor Volkan Nosso chefe Hum... Ele continuou em direção ao oeste Você tem que encontrá-lo, Crane Vocês dois realmente se importam com alguém? Você nos ofende, Sr. Crane Além do mais, Volkan é um bilionário Ele vai nos deixar ricos Tá bom Como é que eu faço pra encontrá-lo? Simples O senhor Volkan tem um transmissor em sua mochila É meio que nossa... Garantia Só pro caso dele tentar ferrar a gente Não se pode confiar em ninguém hoje em dia Pegue aquele rastreador O sinal vai ficar mais forte Quanto mais perto você estiver do transmissor E quando você voltar Vamos ajustar o rastreador Para que você possa buscar outras coisas Ongadice a ele Tudo que tiver um chip, Crane E nos dias de hoje Tem várias coisas assim Tipo equipamentos militares Mas primeiro Volkan Vai lá, Crane Você consegue Nós acreditamos em você Você tem que dizer coisas assim Pra pessoas como eles Eles são... Eles são desse jeitinho mesmo Tá ligado? Bem... São egocêntricos Eles... Eles são um nerdão também Ah tá, tem que pegar o dispositivo Pronto Não sei se eu vou de carro Se eu vou a pé Ah, vamos de carro, né? O jogo tá indicando um KM aqui Mas vai saber Qual que é real O que é um KM Aqui no jogo, né? Vamos lá Eu sei que esses dois aí São bem engraçados Eles são meio pé no saco também Tem hora Mas... De modo geral São... São engraçadinhos Sabe? Ficam te zoando o tempo todo Tem o... Tem o jeitão deles Negócio que não tá mostrando Eu queria subir aqui Mas eu não sei se é subindo aqui Que vai ser que eu vou chegar lá no local Deixa eu subir nessa cabana de caça aqui Rapidão, cara É isso É... Sabe como é que é, né? Essas cabanas de caças Quase todas elas têm coisas boas aqui dentro Isso aí de primeira, Rivas Tá ficando bom, hein? É... Tinha nada de bom aqui Apesar de que o machadinho é roxo Tá bom Vambora Se passando por aqui Eu não chegar no... No lugar Eu vou... Tô com pouco combustível Mas eu tenho combustível no inventário Então tá tranquilo Great Você encontrou a aeronave Ela realmente caiu Sim E sim também Mas a tripulação não era estrangeira Eram só algumas pessoas azaradas Tentando sair de Haram Alguém sobreviveu? Eles são perigosos? Dois sobreviventes Nada perigosos Eles são só... Ai que caralho Beleza Cara Onde que essa marcação Tá indo, velho? Ah... Beleza Nossa Rivas O carro Tá todo ferrado Já Eu não consigo dar dois passos Sem... Bater Nossa Agora ele... Agora ele enroscou Não, não enroscou Peraí 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 Usar aqui um kit médico Boneco Cara, faço ideia A quantidade de colecionável Que tem aqui, mano Eu vou ter que voltar aqui Jogar esse game Depois Concluir, né? Fechar ele 100% Agora Tem uns negócios aqui, cara Que eu acho sacanagem, mano É muita sacanagem Uma empresa fazer um negócio Que eu vou falar aqui agora É... Eu tava quase platinando O Dianite Eu chamo de platinar, tá? Eu não sou jogador de console Mas eu chamo de platinar O pessoal do console Chama esse negócio de platinar É... Eu tava quase platinando, né? Pegando todas as conquistas E aí... Nossa Como é que eu vou sair daqui? Eu tava quase pegando Todas as conquistas Mano Alguma coisa explodiu aqui Bora O jeito que sair daqui Saiu Tô todo Nossa, velho Agora Agora lascou Agora lascou Resetar a posição Isso É... O que que acontece? Tava quase platinando Dianite E aí, beleza Lançaram Aí veio o The Following, né? O The Following Traz mais conquistas Então, tipo assim Se você tava próximo De pegar todas as conquistas Agora você não tá mais Porque eles lançam O conteúdo pago E somam as conquistas E isso eu acho sacanagem E aí, se isso não fosse o bastante Eles lançaram uma DLC Que ser chamada Acho que é Hell Ride Que, cara É uma merda, cara Tipo assim Os caras conseguiram cagar Essa DLC Num nível Pra quem não sabe Hell Ride Era... O... Só pausar aqui rapidão Esse Hell Ride Saiu o trailer deles Gente Há quase 10 anos atrás Ia ser um game Tipo Skyrim Barra... É... Dark Souls Nesse mesmo estilo aqui De zumbi Só que troca os zumbis Por criaturas mágicas É... Lobisomem É... Elfo É... Esqueleto É... Sabe? Bem... Fantasia, assim Nível... Nível Skyrim Entendeu? E, cara Ia ser muito da hora Ia ter um pouco De elemento de parkour Só que não tanto Quanto é aqui No... No Dying Light Por conta da temática De zumbi Mas, cara É... Você vê nas magias Os machados Tu ia arremessar É... Ia lançar Castar magia Você ia ter um cajado É... Cara Ia ser muito louco Eles mataram esse jogo Esse jogo não foi pra frente E aí lançaram o Dying Light A equipe da Teclina Trabalhou nesse... No Dying Light Em vez do... Do Hell Ride Aí, cara É... Resolveram lançar O Hell Ride Como DLC Meio que, tipo assim Uma DLC curtinha Pra você jogar ali Uma horinha no máximo Fazer uma horda E aí, cara O jogo veio caro Pra cacete Veio muito ruim E... Ninguém gostou E me tacaram um monte De... E me tacaram um monte De conquista Um monte de conquista Na Steam Pra eu pegar Ou seja Agora se eu quiser Platinar um jogo Eu vou ter que... Ó, ele tá por aqui Aí agora se eu quiser Platinar o... O Dying Light Vou ter que comprar o Hell Ride E jogar ele Isso é sério, mano Pra cá Então assim Isso que me deixa Bolado, cara Que agora se eu quiser Jogar o negócio Eu vou ter que Comprar uma DLC, cara Uma DLC Que veio toda quebrada Que veio ruim Entendeu? Toda negativada Na Steam Cara, acho que é Não, não É pra aqui Vamos tentar pra cá Cara Opa Pessoal Encontrei o transmissor Do Volker Viu, Touka Eu falei Que ele ia encontrar Pode me pagar Espere aí Rain Tá tudo bem Com o Volker É difícil dizer Ele tá morto Você perdeu O Patin Eu não sei Se ele tá morto Pessoal Só encontrei a mochila Nenhum sinal dele Alguma ideia? Somos gêmeos É claro que temos ideias Já viemos preparados Não é que a gente Não confiasse nele Mas ele tem outro Transmissor em uma das botas Ajuste o dispositivo Rastreador Para o segundo canal E prossiga Com sua investigação É mole, cara É mole Deixa eu abastecer Esse carro Pronto Pra onde Que esse maluco Foi, velho Ó Começou a pitar Nossa Que porrada Que eu dei Nossa Não dá pra passar Aqui Ai Cacete Ah, mano Ai 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 Foda Bora Deixa eu ver Se eu tô dentro Da área Tô dentro da área Tá aumentando Cara Cara Eu já até perdi Mais ou menos Assim Onde que tava Mais alto Nossa Sai 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 fora Sai 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 Batei em alguma coisa Ai Ai Tá doido Velho Nossa Mano Os Zumbi Tá foda Hein Mano Onde que esse maluco Foi, velho Pronto Nossa Eu tô Cara Mata só na espada Velho Pra parar de atrair Esses Esses Porra Vamos lá Beleza Aqui tá quente Aqui já diminuiu Bastante A ponto de nem Tá pitando Mas Não sei se Aqui perto Aqui perto Dessa torre Fica mais alto Opa Aqui tá aumentando Nossa Ó Diminuiu Voltar Cara Em algum lugar Por aqui Ó Diminuiu Deixa eu dar uma reforma Nesse carro Porque tá Tenso Repara tudo Falta Parafuso É mole Peraí Inventário A gente quebrar Umas coisinhas Aqui A gente consegue Quebrar aqui Tudo que for nível 2 Beleza Nível 2 Foi É Agora a gente abre Aqui Reparou tudo E Nossa O carro tava Aplicado Em Mano Onde que esse cara Tá Não é Aqui Nem aqui Pra lá Diminui Caraca Velho Localize O senhor Volca Mano Isso tá de sacanagem Que ele tá aqui dentro Diminuiu Olha o tanto Que aumenta Pra cá Como assim Você não é É o Volca E eu devia ser Onde conseguiu Essas botas Ele não precisava Mais delas Sai fora Você o matou Onde ele está Ele se transformou Eu matei um monstro Não um humano Merda Onde Atirei bem Na cabeça dele Não idiota Onde está o corpo dele Não é longe daqui Escute Posso pagar a você Por essas botas Se elas são tão Importantes assim Não tem problema Deixa pra lá Não Crane Eu queria o dinheirinho Porra Pessoal Encontrei o Volca Fatim Tolga Vocês estão aí Merda Pra onde vocês foram Socorro Estamos cercados Grite mais alto Fatim Talvez eles descubram Onde a gente tá O trem Na ponte Ai cara Pô Aí já Vai virar outra missão Não vou Continuar não As missões deles São tudo assim Cara É tudo uma enrolação Eu nem vou seguir Vou encerrar o vídeo Por aqui Na sequência A gente pode Empolgação E caça A gente vai lá Pegar o Ninho de Volátil Beleza Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De mais um episódio Aqui dessa série Se possível Deixa aquele like Pra fortalecer O vídeo trabalho Que é feito aqui no canal Se você é novo aqui E não é inscrito ainda Se inscreve aí Forte abraço Pra todos vocês Fiquem com Deus Valeu Falou E até mais Peace